Aí galera, sou eu, o Ricardo, da Agência Rotas do Mundo. Tamo saindo aqui com as lanchas. Tô com um grupo de 44 pessoas. Tamo aqui no Catamarã, parceiro nosso aí. Vamos começar, tamo embarcando o pessoal. Tamo embarcando o pessoal, ó. A turma tá indo devagarzinho. Porque não é fácil. Então, né, porque eles têm mais um pouco de idade. Então eles têm uma certa dificuldade, né, no embarque, pra andar. Mas aí a gente vai ajudando e vai guinchando. E vai dar tudo certo, galera. Tá bom? Então nós tamo aqui, Capitólio, mais uma vez. Tá, galera? Então, Agência Rotas do Mundo. Continue seguindo.